E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Calle Center. No vídeo de hoje, como vocês estão vendo aqui, eu tô com esse gitzinho Starter Pack dos Goggles do PKXD, né? Isso é uma coisa que eu tava querendo há muito tempo aqui, a volta dos Goggles Crazy Bonos no Brasil, né? Eu pedi tanto pra Panini, eu pedi tanto pra várias editoras aí pra trazer de volta, e no final a fã acabou trazendo de volta aqui, né? Os Goggles exclusivos do PKXD aí. Pra quem não sabe, eu já fui creator no PKXD, né? Mas eu parei de ser porque você tinha que ficar fazendo muito vídeo, e eu não gosto muito de ficar preso a uma empresa pra fazer esse tipo de coisa, né? Eu tô fazendo esse vídeo, eu acho quase a certeza que eu sou o primeiro youtuber brasileiro, o primeiro youtuber, na verdade, a fazer o vídeo desses Goggles, pelo menos de unboxing, né? Desses Goggles Crazy Bonos PKXD, porque isso aqui eu comprei com o meu dinheiro, isso aqui eu não tô recebendo nada da empresa, tá pessoal? Eu até tentei conseguir parceria com eles lá, mas a empresa não quis, eles falaram que o único jeito deles conseguirem fazer parceria é usando um site que eles usam lá, e naquele site abre o programa de parceria lá dentro, e eu tenho que me inscrever naquele programa de parceria lá dentro, e assim eu consigo, mas eu tenho certeza que um monte de youtuber grande vai ganhar isso aqui de graça, né? E a minha sorte é que eu consegui achar isso aqui pra comprar antes do lançamento oficial, né? O lançamento oficial disso aqui é no dia 1º de novembro, e eu consegui achar um site vendendo isso aqui umas duas semanas antes, né? Então eu vou tentar colocar esse vídeo pra vocês, hoje é dia 30 de outubro, eu vou tentar ver se eu consigo colocar no máximo assim amanhã, dia 31 de outubro, pra eu ter certeza que eu sou o primeiro youtuber mostrando os Goggles Crazy Bonos aqui no Brasil, né? E eu comprei só esse kit inicial, eles falaram que vão lançar esses Goggles nas bancas de jornais, então provavelmente se você for na banca de jornal a partir do dia 1º de novembro aí você já deve achar, né? Esse aqui é um starter pack, né? Um kit inicial, deixa eu colocar até a câmera um pouco mais alto pra vocês verem aqui, ele é um kit inicial, um starter pack, onde vem 5 Goggles, um saquinho porta-goggles, 5 mini-livros, um pôster pra colar as figurinhas, né? Então provavelmente vem figurinhas aqui, né? Só que a gente tá vendo, né? A parte em si da embalagem aqui, né? Eu não sei direito os nomes dos personagens, tá, pessoal? Realmente eu não entendo muito bem, como eu falei, eu já fui creator, mas é muito tempo atrás, então eu meio que desisti de ser creator, assim, né? Então aqui a gente tem a nossa checklist dos 10 mini-livros que vem, né? Nos livros vem códigos especiais pra você usar no PKXD, aí aqui a gente tem 40 modelos dos Goggles, com a foto de todos eles, né? Eu quero ver se eu consigo pegar esse aqui, esse aqui é muito top. E mais esses dois, o dourado e o prateado, que são os modelos especiais, né? Que se não me engano é do Admin e do Glitch? Não tenho certeza, agora não tenho certeza, como eu falei eu não lembro o nome, eu não sei o nome dos personagens, tá, pessoal? Ele é produzido aqui, deixa eu ver se eu pego o foco, pela Encopac do Brasil, indústria e comércio, ela é feita em Hong Kong, né? Aí tem aqui o site, né, de quem fabrica, e é importado pela Fanbrinquedos, né? A Fanbrinquedos eles vendem no site Toy Mania, se eu não me engano o site Toy Mania é o site oficial da Fanbrinquedos aí, né? Como eu falei, eu tentei conseguir parceria com eles, eles só me ignoraram porque meu canal não é grande o suficiente, né? Então, aquilo eu comprei com o meu dinheiro mesmo, e eu não vou esperar o lançamento oficial pra colocar o vídeo no YouTube. Porque provavelmente muito YouTuber grande aí vai estar esperando o dia oficial do lançamento, porque eles devem estar, eles só podem colocar quando lançar, né? Eu, como eu comprei com o meu dinheiro, ninguém pode me obrigar a fazer nada, então, eu já vou tentar colocar o antes, porque se você conseguir colocar hoje, dia 30 ainda, pra vocês aí, eu vou ver se eu consigo colocar, porque eu quero literalmente ser o primeiro YouTuber a fazer unboxing disso aqui, né? Igual eu já fiz de várias coisas, eu fui o primeiro YouTuber a trazer Fidget Spinner pro Brasil, eu fui o primeiro YouTuber a trazer Invisimus pro Brasil, um monte de coisa aí já eu fui o primeiro YouTuber a trazer pro Brasil, meio que no final acaba não sendo reconhecido, né? Então isso é meio chatinho. Então aqui a gente tem o saquinho, os gogos não vieram nos saquinhos, eles vieram todos soltos aqui, então é bem capaz de ser esses cinco gogos que tem aqui na porta, na embalagem, né? Se for, eu vou ficar meio magoado, porque realmente eu queria abrir o saquinho dos gogos, né? Mas eu comprei, como eu falei, o kit inicial pra gente ver tudo que vem. Então aqui a gente já tirou tudo do kit inicial, aí aqui a gente tem o nosso porta-figurinhas aqui, que é bem grande, por sinal, né? Ele é bem legalzinho aqui, porta-figurinhas bem grande, então provavelmente a gente vai... Podia ser melhor, não vou mentir, aqui são mais ou menos os emojis do PKXD, pelo que eu tô vendo aqui. Podia ser melhor, porque geralmente os gogos Crazy Bones vêm com um álbum mesmo, assim, né? Que você vai abrindo o álbum e vai tendo informações e mostra os jogos, né? Porque isso aqui... Tudo bem, muita gente vai acabar pegando pra colecionar mesmo, né? Os bonequinhos, mas os gogos Crazy Bones tem vários jogos, né? Então nessa parte podia ser melhor. Não vou mentir, não, mas aqui tem bastante, são quantas? Tem 80 figurinhas pra colar no total aí. Bem interessante, realmente bem interessante. Como eu falei, podia ser um álbum mesmo, e nesse álbum ter todas as explicações dos jogos dos gogos Crazy Bones, né? Que querendo ou não, gogos Crazy Bones não são só um... Não são só os bonequinhos, né? Eles têm todo um... Não é o que a palavra? Tem todos os jogos, né? Aí aqui tem cinco minilivros, e parece que os minilivros eles mostram, eles formam a imagem do robozão atrás, pelo que parece. Vamos ver aqui. Se você juntar os minilivros aqui, ó, eles meio que vão formando um robozão. Não sei direito onde vai essa parte aqui. Ah, parece que vão formando vários personagens, não é só o robozão, né? Pelo menos a impressão que passa. Então vai juntando, né? São 10 mililivros no total, e aqui já vem cinco, né? Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem... Esse aqui é o número nove, o número seis... Achei que eles iam vir em ordem, mas no final acho que veio aleatório. Aqui tem o dez, o nove, o oito, o sete, o seis, né? E aqui são os minilivros, e a gente vai ter algumas informações aí, né? E se não me engano tem... Ah, os minilivros, é... Ah, por que alguém vai tirar? Por que alguém tira? É que tem um código promocional. Provavelmente eu já vou ter usado, tá, pessoal? Esse código promocional, então nem adianta vocês tentarem usar aí. Mas por que quem vai tirar as figurinhas do minilivro pra colar no álbum, se no minilivro tá muito mais legal as figurinhas, né? Realmente não faz muito sentido aí, né? Andrade Boy estava treinando... Vamos ver desde o começo aqui. Pega a XD, um universo tão rico, permite que você seja o que você quiser. Parte de uma grande aventura, compor sua própria história, limite sua criatividade. Pega a parte de diversões, conhece os personagens. Essas livrinhas já falam um pouco dos personagens, né? Esse aqui é o Dread Boy, aí tem uma entrevista, né, com eles aqui. Interessante, né? Se vocês quiserem... Se não me engano, acho que cada pacotinho vem com um minilivro, tá, pessoal? Aí aqui tá o bonequinho do Dread Boy, né? Que tem os direitos sonoros, calça de agilidade, botas esportivas, e vem um código promocional que você pode usar no jogo aí, né? Então, eu não sei se eu vou trampar esse código aqui, realmente, eu vou ver na edição. É que aquilo, como eu falei, não tô mais jogando PKXD, né? Então, eu não sei como é que vai ficar aí. Dread Boy estava treinando no passado de dança, bagunção ambiente, ajude a arrumar o local, identificando sete lugares que você precisa arrumar. Aí aqui tem um... Uma imagenzinha, né? Deixa eu ver se pega foco. Divertidos e descolados, além de seus casas, casa, shop, confeitaria, aqui fala um pouco do jogo mesmo, né? As coisas do jogo, né? O X-Dimmer é apaixonado por tudo que é bonito, tem histórias. Aí o X-Dimmer provavelmente é um dos... É um dos personagens que tem, né? Os milivros são desenvolvidos pela PPI Word em conjunto com o Morão Distribuidor e usa uma marca PKXD, propriedade intelectual, e terrestre, né? Essa aqui é a edição 6 de 10, e você precisa dos 10 milivros pra ter todos, né? Vou dar uma olhada por cima, só assim, nos outros, né? Deixa eu ver aqui fora, eu vou... É... Mostrar a parte do bonequinho daqui, mas tapando o código aí, né? Fica mais fácil na minha edição depois. E aqui vai ter os adesivos também, né? Então... Nossa, mas não faz muito sentido. Vem quantos adesivos por pacote? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8... Vem 8 adesivos, são 80 no total, tá certo. Cada livrinho vai ter, então, 10 adesivos aí, né? Juntando todos os livrinhos, você consegue todos os adesivos. Bom, vamos pro que interessa mesmo, pessoal. Que são, em si, os gogos, né? Ele veio nesse saquinho, que é um saquinho pra você guardar, os seus gogos Crazy Bonus, você levar pra escola eles tudo aqui dentro, né? Então, é um saquinho bem interessante. Eu já vi esse saquinho aqui, se eu não me engano, nos Urban Toys, se eu não me engano. E veio 5 gogos aqui dentro, que provavelmente... Ah, não, eu achei que ia ser os 5 da capa, mas não são, não. Vamos ver aqui. Vamos ver um por um... Eles são muito bem detalhadinhos, nossa, muito legal. Vou dar um foco pra vocês aqui. Olha como eles são tão bem detalhadinhos, nossa, a pintura tá perfeita. Vamos ver aqui se tem alguma coisa escrita. Real, eu não consigo enxergar não, tá, pessoal? Não consigo enxergar se tem alguma coisa escrita, mas eles tão muito bem detalhadinhos, nossa. Gostei, realmente a pintura deles tá muito perfeitinha. Nisso, eles realmente fizeram muito bem. Olha que legal. Realmente a pintura tá muito perfeitinha. Nossa, tô gostando. Tô gostando muito. Isso aqui é uma coisa que eu vou querer colecionar, tá, pessoal? Então aqui parece que a gente pegou um monte de patch aqui, né? Todos que a gente pegou foram patches, né? Então aqui a gente tem um... Pega o foco aí. Não sei direito o que que é. Ele parece um bichinho meio de gelo aí, né? Mas ele tem uns chifrinhos ali em cima. Aqui a gente tem, parece que uma capivara. Muito bonitinho, tá muito perfeito. Aqui parece que tá mais fácil de ler, vamos ver. PPI, que é quem fabrica os gogos mesmo, né? É a própria fabricante aí, Worldwide. Eu não sei se isso aqui vai lançar em outros países, tá, pessoal? Se eu não me engano, o lançamento inicial foi no Brasil. Aqui tem um tucano. Olha, isso aqui, não sei, parece um burrinho. Eu acho que é o burrinho. E aqui parece um ornitorrinco, mas eu não tenho certeza. Mas parece um ornitorrinco. Eles tão muito bem feitinhos. Acho que é por isso que eles não colocaram o... Então dá pra saber que pelo menos eu acho que é aleatório. Eu achei que ia vir literalmente esses aqui, né? Os cinco que ia vir, mas não, eles parecem aleatórios mesmo, né? Aí no final aqui eu peguei esse ursinho aqui. E eu queria ter pego esse aqui, esse fênix ali. Aí eu peguei o burrinho, esse é capivara, o ornitorrinco, esse aqui, né? E qual que foi o outro que eu peguei mesmo? E o tucano, que eu não tô vendo por aqui. Aqui, tá aqui, o tucano tá aqui. Então bem legal, realmente bem legal. E você já pega cinco dos quarenta, né? Então falta trinta e cinco só pra você ter a coleção completa, né? Eles tão... Esse aqui que é branco, ele tá... Você sente a mesma textura dos outros gogos, né? É que os gogos no Brasil, eles nunca foram pintados... Tinha porque era pintado, né? Mas a maior parte era os que tinham relevo, né? Então você sente aqui que é igualzinho. Mas esses aqui é totalmente pintado, a textura é totalmente diferente. Provavelmente essa tintura, se você fosse ficar jogando, a tintura com o tempo ia sair, tá, pessoal? Então eu tô achando que eles não colocaram as regras do jogo aqui pra ele ser mais um... Mais colecionável do que pra jogar mesmo, né? Eles parecem que são mais bonequinhos colecionáveis aí. Gostei, realmente achei eles... Essa qualidade eu achei muito boa, né? Realmente achei a qualidade muito boa, gostei. Esse kit inicial, eu acho que você acha ele em torno de uns cinquenta reais, por aí. Você provavelmente vai achar ele em banca de jornal, porque a própria fã, né? Falou que tem banca de jornal e o preço deve ser em torno de uns cinquenta reais, se eu não me engano. E cada pacotinho vai ser em torno de uns dez reais, mais ou menos. Pacotinho com um... Eu acho que vem um gogo, um livrinho. Com um livrinho vem as... Vem com o código promocional e os adesivos, né? Então... Muito provavelmente vai ser isso aí, né? Realmente vai ser em torno de uns dez reais cada pacotinho. E esse kit inicial cinquenta, né? Eu recomendo pegar o kit inicial pra você pegar o álbum, né? Se você quiser colar as figurinhas. Apesar que é aquilo que eu falei, né? Eu provavelmente não tiraria as figurinhas daqui. Eu deixaria elas grudadas aqui. Porque eu acho que fica muito mais... Elas ficam mais bem guardadas, estando grudadas aqui, do que estando grudadas no álbum, né? E o álbum, querendo ou não, é só um pôster, né? Ele não é um álbum mesmo que você consegue abrir e ir folheando, né? Então, provavelmente esse álbum eu vou acabar nem usando deixar as figurinhas guardadas, né? Mas é isso, pessoal. Se eu já ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se inscrevam no canal, se você não for inscrevendo. Lembrando que quase todo dia tem vídeo novo, né? Quase certeza que fui o primeiro youtuber a trazer esses vídeos de unboxing, pelo menos, né? Tinha um vídeo aí na internet, nos YouTube já, do pessoal mostrando no evento que teve em março, se eu não me engano. Março, maio, alguma coisa assim. Teve um evento onde eles mostraram isso aqui. Mas unboxing mesmo não tinha nenhum no YouTube. Provavelmente eu sou o primeiro youtuber aí a fazer o unboxing dos Gokos PKXD, né? Então, se vocês gostarem aí, deixem nos comentários se vocês gostaram, né? Quem sabe a gente não começa a trazer uns unboxings dos pacotinhos mesmo aí, né? E no mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. E falou! E falou!